Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre os livros mais importantes e fundamentais do yoga. E eu quero te dizer uma coisa, esses livros são livros muito importantes. Então, qualquer aluno que queira saber um pouco mais sobre yoga, esta lista seria o mínimo que esse aluno poderia tentar ler para se aprofundar no assunto. Quanto a professores de yoga, eu digo, essa lista é só a base da pirâmide, o primeiro degrauzinho. O que me espanta é que muitos professores de yoga nunca leram nem metade dessa lista. Mas isso vocês vão ver um pouquinho, eu vou explicar o porquê disso, tá? Então, vamos em frente e preste atenção. É claro que na lista vão ter livros que você vai dizer que, ah, poderia acrescentar esse, poderia acrescentar aquele outro, mas eu precisei deixar a lista numa condição enxuta também, para que seja execuível, para que ela possa ser realizada pelas pessoas que estão vendo o vídeo. O motivo de que muitos não leem hoje é um motivo da forma como nossa educação está fragilmente estruturada e sendo consumida pela atenção utilizada nas mídias sociais e nos eletrônicos. É necessário para desenvolvimento intelectual da atenção e de conteúdo sobre qualquer assunto, há necessidade grande de leitura. E, infelizmente, isso tem sido um pouco feito. Então, precisa ser trabalhado de uma maneira mais significativa. Nos cursos que a gente faz, nas certificações que a gente promove, os livros são estudados de maneira completa, de maneira aprofundada, de maneira detalhada. Por quê? Porque são cursos com conteúdo, são cursos com referência. Então, fique atento ao seu professor, ao estudo dele e às referências, ao professor do professor dele e se ele usa material e livros como referência. Isso é bastante importante para a sua garantia, para a sua segurança. E para o professor, ao seu desenvolvimento, para o seu crescimento também. Então, vamos aos livros. Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi. Histórias da Índia, os milagres, os efeitos da prática do Yoga, o aspecto religioso do Yoga, a fé na Índia. Esse é um livro que apresenta, de uma forma muito especial, muito cheia de histórias, todos os detalhes da cultura do Yoga na Índia. O segundo livro, Autoperfeição com Hatha Yoga. Esse livro é um clássico, um dos livros mais vendidos da história do Yoga. Esse livro, escrito pelo professor Hermógenes, introduz o poder do Yoga, da prática do Yoga, e como que você pode estruturar uma aula, como que essa aula pode ser ensinada para diferentes situações que a pessoa vive. É realmente um clássico, e não é à toa, que é um dos livros de Yoga mais vendidos do mundo. Vamos seguir em frente? Tem mais livros. Esses dois seriam introdutórios básicos, essenciais. Todo aluno de uma escola de Yoga deveria ser introduzido a esses dois livros. Vamos seguir em frente. Agora um pouco mais fundo, vamos entrar um pouquinho mais denso no entendimento do que é Yoga, da história, da filosofia, e para isso, a tradição da Yoga, Georg Forstein. Apesar da minha relação com ele, e eu ser muito grato dele ter feito a minha aprovação na Associação Internacional de Yoga e Terapia, de nós trocarmos correspondência, ele é considerado por outros, inclusive pelo Ken Wilber, que faz o prefácio como um dos maiores estudiosos da história do Yoga. E este livro mostra a profundidade com que ele estudava a história, a filosofia, os textos, o entendimento que ele tinha do Yoga. É um livro para ser estudado, não é um livro para ser lido, não é um livro de leitura tranquila, mas é um livro fundamental para quem quer entender a história e a filosofia do Yoga. Luz sobre Yoga. Esse livro do Ayenga é um livro muito importante para quem estuda as práticas, os asanas. É um livro fundamental, publicado na década de 60, e este livro mostra muito do estudo do próprio Ayenga sobre como ele realizava os asanas. O próprio Ayenga mudou muito depois de publicado esse livro, mas ele é um clássico, é um dos livros de Yoga mais vendidos do mundo também, e esse é um livro que deve estar presente em qualquer biblioteca de um estudante, de um interessado no Yoga. Vamos seguir em frente? O próximo livro, Manual do Ashtanga Yoga. Este livro é fundamental, e não foi porque eu traduzi para o português, não. Este livro é fundamental porque Krishna Macharya sentou com o Patabijóis e estruturou uma técnica pedagógica para que ele desenvolvesse o Yoga, desenvolvesse como aprender os asanas, como aprender as posturas. E a partir daí, Patabijóis ensinou por mais de 60 anos. E esse momento único que ele senta com seu aluno Lino Miele, e desenvolvem um livro juntos, de como todo esse conhecimento de Krishna Macharya, maior yoga da Índia, com Patabijóis, seu melhor aluno, e colocar isso para o papel, registrar isso historicamente. E é este o livro. A técnica pedagógica que vai do mais básico até o mais avançado na prática do Hatha Yoga, num livro explicando passo a passo. Essa é a importância desse Manual do Ashtanga Yoga. É um livro também fundamental. Aqui nós temos outro livro que eu sou responsável pelo pós-fácil desse livro. A Bhagavad Gita... Era um prefácio, virou um pós-fácil. A Bhagavad Gita segundo Gandhi. Esse livro é muito importante porque muito se fala da Gita, da forma como o Yoga é trabalhado na Gita, mas a visão do Gandhi, a visão do Arrins, a visão da não-violência, como é uma metáfora... A Gita é uma metáfora de uma guerra, de um conflito. A visão do Gandhi sobre Arrins e não-violência dá destaque e cores especiais para nós não nos confundirmos com o texto. Então é um livro que vale a pena ser estudado. Ele deveria ser obrigatório para qualquer professor de Yoga entender o conceito de não-violência de Gandhi e a aplicabilidade dele. Eu pessoalmente utilizei esse livro durante muitos anos. um dos livros de instrução de posturas do Shivananda Yoga. Shivananda tinha 12 posturas como uma prática básica, e o avanço e o foco nestas 12 posturas. E esses livros do Shivananda Yoga Vedanta Center são livros que tratam do trabalho com essas posturas. É uma prática simples, mas que permite muito avanço dentro dela. E o trabalho do Shivananda é um trabalho muito respeitável. Ele e seus discípulos são alguns dos maiores autores da história do Yoga. Vale a pena você conhecer. E este é um livro introdutório sobre isso. Na sequência, a gente tem um entendimento do Yoga Sutra. E esse talvez seja o melhor livro para fazer esse entendimento psicológico, entender como a mente opera os padrões mentais, como o Yoga propõe uma solução para uma mente estável. Esse livro, no Brasil, é editado pela Sociedade Teosófica de Roit Mehta. É um livro de leitura lenta, porque requer atenção, mas um livro que vai fazer você entender a profundidade da psicologia do Yoga. E aqui nós temos um outro tratado histórico sobre o Yoga, estudo da filosofia e da história, que é Yoga, Imortalidade e Liberdade. Esse livro, estou aqui ajeitando, Imortalidade e Liberdade. Este livro de Mircea Eliade é um tratado escrito na década de 30, 40. E Mircea Eliade fez esse trabalho e foi considerado um dos trabalhos mais importantes, uma das resenhas mais importantes sobre o universo do Yoga. Publicado pela editora Palazatena, esse livro é um livro que também faz um aprofundamento filosófico sobre o entendimento do Yoga. Filosofias da Índia, de Heinrich Zimmer. Esse era o professor de Joseph Campbell. E é um livro que explica os aspectos míticos e arquétipos dos símbolos da Índia. Porque muitas pessoas têm caráter dual e devocional com os símbolos da Índia, sem entender o seu sentido, numa interpretação muito simplória e muito popular. E esses símbolos, não. Eles têm significados arquetípicos. Eles têm significados para a nossa psique. Eles têm paralelos com outras religiões. E esse trabalho do Zimmer, inclusive, vai introduzir ao campo, ver o entendimento das religiões comparadas. É um livro bastante importante, também publicado pela editora Palazatenas, que vai dar um entendimento mais profundo sobre o que o Yoga trabalha. Como que o Yoga trabalha não só níveis da consciência, mas os níveis do subconsciente. E, por último, a biografia do Hermógenes. Um dos maiores nomes do Yoga no Brasil. Um dos maiores autores de Yoga no mundo. Você tem como uma referência mundial no Yoga com um brasileiro. Então, seria importante você saber a história de vida desse brasileiro. Não falo isso porque eu escrevi o livro. Falo isso porque em qualquer área de atuação. Se naquela área você quer saber um pouco mais e tem um brasileiro que é referência mundial, seria interessante saber um pouco sobre a vida deste brasileiro. Ok? Fico aqui com o nosso último livro e espero que você tenha apreciado aqui esse nosso encontro, apreciado essa nossa sugestão. Se você quiser saber mais, se você quiser se aprofundar nos cursos, entender como isso é estudado, entender todo esse material, esteja com a gente. Segue a gente nas redes sociais, veja os cursos que estão no nosso site, links abaixo, porque você vai poder se aprofundar nesse universo e ser seguido de uma maneira, ser acompanhado, quando eu falo ser seguido, ser acompanhado de uma maneira profissional, de uma maneira enriquecedora. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.